Boa jogar suas pobres, cadê? Damion! Fala, Becky! Becky, por que você é pequena, velho? Foi assim que eu fui pra casa do meu pai. Indo em uma viagem de campo. A gente é espião. Mundo estranho. A gente tá indo pro mundo do Damion. Olha, roubou a placa. Roubou não, ele virou a besta. Ele virou a placa, ele virou a placa. Mundo estranho. Você é pra cagar? É pra cagar no mar. Morrimo! Eu não morri isso? Ah, não, tô me sequestrando. Foi embora, foi embora. Me sequestraram. Ó, se liga, hein? Bem-vindo, eu preciso da sua ajuda aí, ó. Não quer ajudar não, sou desumilde. Eu não quero. Eu tenho cego. Que isso? Por que esses blocos aí? Ó, meus blocos caíram. Não sei ler. Eita. Tudo que você precisa fazer é encontrar e colocar de volta. E se a gente não fizer isso? Ele manda na gente? Ah, eu tô cagando. Você tem que achar esses blocos e depois voltar pro teatro e colocar ali em cima. Ai, eu não quero andar com vocês não, tá me entendendo? Aninha vai por aqui. Eu não ando com o pobre. Aninha vai seguir bag. Que bicho é esse? Barulho. Encontre blocos e leve-os de volta ao teatro. Ah, o bicho aqui! Pegue, 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 pegue. Que bicho. Que caixa, mulher? Aninha achou um bloco. Aninha só correu. Ah, o teatro. Credo, ele tem medo de bicho. Oi, você se escondeu? Eu sou o Macaxe. Ai, meu querido. Você vai morrer? Me leva em algum lugar. O que você tá fazendo, menina? Aninha tá cagando no mato. Eu tô triste, ó. Você é triste. Você não tem dinheiro nem pra comprar dinheiro. O que tem ali em cima? É bonito. Ah, isso é broco, menina. Aninha tá procurando o broco. You only slow. É isso aí. Não dá pra entender. Isso aí quer dizer, ó. Você online devagar embaixo. Ó o bicho ali embaixo, ó o bicho. Viu? Falei que era devagar embaixo. Aqui o broco. Peguei mais um, peguei dois. Peguei dois sozinha, ó. Você não ajuda em nada, Daniel. A Becky fica roubando as coisas. Eu espero que o cachorro, o bicho babão te coma. Cachorro. Roubando? O que eu roubei, hein, moleque? Tá louco? Teatro. O bicho tá aqui. O bicho ali. Ai, ai, ai. Eu sou o Macaxe. Eu não sei por onde correr, eu tenho um burro. Peguei, socorro, Peguei. Peguei, socorro, Peguei. Gente, eu tô com medo. Ai, que susto, Peguei. Eu tô tipo a você, o bicho aqui, ó. O bicho? Eu não quero abraçar o bicho. Ele tá vindo, Peguei. Peguei, ele viu a gente. Ele é muito lento. Eu caguei pra vocês. Parece um bicho. Que parecia o quê? Eu sou rápido, eu sou veloz. Ele tá ali atrás. Ele tá ali atrás. Tá feliz, ele é feliz. Você não serve pra nada. Peguei 20 blocos sozinha. Olha que... A Aninha pegou 46. Eu peguei 32. O meu forto é mata-mata. Cara, não consegue achar dois blocos. Tá aqui, Peguei. Não falta só um. A Aninha é roupa. Tem um aqui embaixo. Eu achei dois blocos e a Aninha roubou de mim. Aninha, eu não quero nem ver você na vida. Mentira. O que você tá fazendo aqui, moleque? Sai daqui da minha colha, trazer um bicho. Eu tô te seguindo porque você faz menos que a Aninha. A Aninha achou o bloco, ó. A Aninha achou dois blocos. A Aninha achou dois blocos. Vai daqui. Olha aí. Vira caixa, vira caixa. Bem 10. Bem 10? Olha, tem negócio de sequestra aqui embaixo. Sequestra? É de bicho. Meu pai tá um desse no porão dele. Olha esses blocos na mesa. Não dá, o bicho fica rodando. Mentira, eu tô aqui sozinha. Ai, eu acabei de fugir do bichinho pro teatro. O bicho tá com eu. Eu tô indo pra lá, eu acho. Ai, que susto. Oi, Begui. Pra onde vocês foram? Foi. Oxi. Ganhou. Ah, se não fosse pela Aninha. Obrigado. Ganhei cinco moedas. Tchau, gente. Cinquenta moedas, tudo isso. A Aninha tá rica? Oh. Oh, Demia foi embora. Agora apareceu um bicho verde. Ele tem dois dedos. O bonecão do posto. Ah. 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 Não, eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Otário, otário, otário. Me salva, Aninha. Otário, otário. E o pior é que a outra comida tá lá com ele. Olha o bichão subindo a escada toda dura. Bicho duro. Ok. A Aninha achou mais dois pacotes. Falta quanto? Eu achei um, tá aqui. Olha, falta essa. Falta um, Aninha. Você vai pegar aí? A Aninha vai se esconder pra sempre aqui. Ninguém nunca vai me descobrir. Olha o bicho verde ali. O cão bicho tá aí. O rio. Esse é minduim. Ele tá fazendo o coração. É minduim. Essa noite é a última noite. Por que você quase virou japonês? Depois de consertar minha máquina, vou te mostrar porque você está aqui. Cala a boca, pobre. Eu tô lendo. Pobre? Ó o bicho. Pobre fedida. Aninha quer sorvete. Por que as aberturas começaram a vazar? Ih, se não arrumaram o encanamento da casa da Becky, é assim mesmo. O que é pra pegar, né? Falar a boca, ao invés de pegar um bolão. Ah, esse aqui, ó. É um fuzil. Ah, e assim, ó, os dois sempre vão juntos. Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Ai, eu tô ouvindo. É um bicho roxo, gente, que ele tá andando. O bicho roxo da turbulação. Eu vou moler. Ah, mas que bicho corno, viu? Vou falar a verdade. Ih, cuidado, cuidado com o chão. Ai, o bicho verde tá aqui. O bicho verde tá aqui. O que que tá acontecendo? O bicho verde tá aqui. O bicho verde tá aqui, onde tem que deixar as coisas. Ele é assustador, cuidado com ele. Pois é, esse cocôzudo. Cocôzudo. Mas então como? Se esconde dele, se você não pode fazer... Becky, ela... Gente, tem um corpo aqui dentro. Um corpo? É. Onde? Aqui dentro. O bicho... Ih, eu me assustei. Não se assuste, o bicho não vai te pegar. Ele no máximo te morde. Mas se ele der de cara com o outro. Aí, ele lascou. Anda comigo, Wani. Mas não é melhor andar em locais diferentes, porque se você chegar... Não, quer, eu te protejo. Você vai me proteger. Olha o bicho ali, dormindão ali em cima. Isso dormindo? Ah, tem que dar comida pra ele. Eu acordei pra ele. Não, isso aí dá comida... Olha, ele é bonitinho. Ele é exilinguido. Não foi esse bicho que a Deca deu um soco nele lá no... Foi. Não, não bate nele. Não bate. Oi, esse... Ele é tão horrível. O que é isso? Ele faz barulho de mosquito? Isso, você morreu. Ele não vai me pegar, porque ele é muito lento. Ele é muito mais rápido que ele. A Ana vai conseguir fazer isso aqui molezinha, porque a Ana é muito melhor que vocês dois. Ah, tá. Vai se gabar, porque vai morrer em três segundos. Vai se tratar, garota. Vai dar minha cola. É a Bexoft, escuta essas músicas aí. Nossa, Ana. Ele não vai me pegar. A maioria digitou um aqui, confiando em você, hein, Ana. Ele vai me pegar. Como é que ele se esconde? Ih, que bando de falsos esse chat. A Ana vai ter que esperar. Eles estão me cercando. Falta só três, Ana. Falta só três, eu confio em você. É dois. É dois? É dois. Eu não sei contar, eu faltei a aula. Eu tô com os dois comigo, só que eles não estão deixando eu passar. Eles estão me cercando. Yay! A Ana é muito boa. Eu não falei. Finalmente. Espera, o que está acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo. Vai acontecer. Só a Ana se lasca aqui. Não fala que a gente vai ter que jogar no escuro. Não. O quê? A máquina está bem, está muito escuro pra ver. Não é entrada. É, sim. Parece que você vai ter que ligar a energia de volta. Tudo a Ana. Encontre uma maneira de ligar o gerador de backup. Boa sorte, Ania. Eles vão dar uma lanterna pra Ana. Tá tudo escuro. Como é que funciona a lanterna? Ó, tá ali. Ativar a iluminação chique. A Ana quer iluminação chique. Iluminação chique. É a iluminação de Rick. É então. É a iluminação da bag. Essa é uma bateria. Aí, é nove. Tá fácil pra ganhar isso. Eita. Que barulho é esse? É o babão, Ania. Ele tá ali. Ah não, ele viu a Ania. Ele tá atrás de você, Ania. Corre. Isso também foi atrás dele. Tamanho da pilha do Nacel. Pilha gigante. Ania é boa em furto. O quê? Coisa de ladrão. Não é de ladrão, é de furtador. Ela rouba os estojos dos amiguinhos. Não é o estojo. Verdade. Um dia, sabe o que ela fez? Ela colocou um cadeado na minha mochila e na cartão. Ania nunca vai se arrepender desse dia milagroso. Ania conseguiu. Aê! A Ania passou. Calma isso pra Ania. Ania conseguiu esse sozinha. Ui, ui, ui. Você é boa, Ania. Parabéns. Problem. Mas a Ania não quer continuar sozinha. Não vai continuar? Por quê? Vai continuar. Obrigado por ganhar energia novamente. De nada. Quero 10 mil reais. E um pix? É. Como recompensa, eu vou deixar vocês irem. Mas primeiro eu vou te dar uma festa de despedida. Ania não quer festa de um bicho estranho. Ele é cabissudo. Festa de despedida. Ó o chapéuzinho. Ania vai poder colocar. Quando todos receberem uma fatia de bolo, eu vou abrir a saída e vocês podem ir pra casa. Divirtam-se lá. Tudo é eu. Os amigos arco-íris. Isso, não pode tocar nos balões. Você não pode tocar nos balões. Não dá pra abrir aqui. Ó o seu chapéuzinho. E aí, Ania? Ih, agora é o papo puro. Cuidado, Ania. Foi muito difícil. Ah, e agora? Tem um bolo? Acabou a música. Pega o bolo. Como? Ah! O balão estourou, Ania. Mas tem um bolo aqui. Corra, Ania. Que balão miserável. Ania não sabe fazer as coisas básicas da tecnologia humana. Nossa. O que você tá tentando fazer, Ania? Eu tô descendo. Só que com a minha bunda aqui. É muito difícil. Ania conseguiu. Ania, Ania. Não se preocupe. Ania é muito boa em fugir. Ania tá perdida. É tudo muito igual aqui. Eu morri. Ó. Foi de final. Oh, não. Ixi. Que música de ação, né? Música de ação. Eu tô me sentindo um filme de espião. Você é uma espiã. Ixi. Corre, Ania. Mas tá fechado. Não, entendi. O negócio é aquele passe ali. Acabou, Ania. Você vai morrer. Olha ali. Socorro. Ah, otário. Machucou, foi? Vai chorar? Eu tava com mais mano lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Ele ligou pra mim e fez a proposição. Não, entendi. É isso. Você vai morrer.